E aí Ok tá ok todo mundo aqui boa noite pessoal Boa noite todo mundo boa noite Boa noite boa noite a todos Vamos ver Tô vendo o chat aqui Oi galera Tá aparecendo amor? Lógico Mas não tiramos fotos Vocês vão ver que a gente vai tirar foto Foi um corre Vamos tirar foto agora Pritinha vem cá Vem cá Pritinha Você tá com roupa também Vem cá Pritinha Te dai Como é que é? Tchaitai Tchaitai Oi galera boa noite Olha que Pritinha linda Vambora Pritinha Ai foi 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 Tira foto gente esquecemos Esquecemos da selfie Oi? Olha quanto é selfie Família Pritinha muita calça olha Aqui Aqui Pritinha Aqui Pritinha A Pritinha não tá aparecendo Vem aqui De cima para baixo senão a Pritinha não sai Mas eu não consigo Estou com o braço errado Um pouquinho só Segura aqui Vamos agora Pronto agora sim Agora vai lá Oh Pritinha Olha lá Pritinha Olha lá Aqui Pritinha Aqui Ali Pritinha Ali Pritinha Ah Quer que eu segure ela Sei lá Que ela vai ficar no caso Vem aqui com a mamãe Ela vai querer lamber a mamãe Vai querer lamber lógico Ai Tem que caber junta Está igual a cabine Que é como a cabine Estou vovendo Não vai querer que eu peça Gente é igual a cabine Olha pra cá Não quero que ela como Olha lá Olha logo Pelo pouco Estou vovendo Ela não tem que ficar espinhaca ainda Ele está no consigo mesmo Pera gente Não ri não Não ri não A gente já não está aparecendo Tá sim, irmão! Ela tá aparecendo! Aqui, olha ali! Priti! Ah, que lindas! Olha lá, olha lá! Olha aqui, meu irmão! Olá, Priti! As unhas quadradas! Pronto, agora vamos ver se a gente consegue ler, né? Deixa eu tirar o de você na mesa, sobre a ponte. Gente, esqueceram de fazer isso antes! Ela chora! Ela fez luz! Eu vou sair pra você entrar, né, amor? Óbvio! Eu aquilo que vou fazer por debaixo da mesa, Olha o que eu faço! Olha o que eu faço! A mesa... Oi, galera! Gente, isso aqui tá uma comédia! Ela abriu essa pichinha aqui! Vocês já viram? Eu vou tirar ela daqui já, já! Vou pôr pra trás! Ei! Olha lá! Olha a pose! Onde que tá a sua câmera? Amor, tá aí embaixo, com o azulzinho! O pessoal tá rindo! Olha lá, Pitinha! Olha lá, Pitinha! Olha lá, Pitinha! Olha lá, Pitinha! Uhuuu! Falei mais uma! Olha lá, mamãe! Olha lá, mamãe, Pitinha! Agora sim, Pitinha! Só mais uma, Pitinha, viu? Não vai ressecar os olhos não, não pisca! Não pisca! Outra era na posição! Uma na posição, Pitinha! Olha lá, olha a mamãe! Tinha! Olha lá! Pera! Pera, Pitinha! Só um minutinho! Eu tô com a espinhela caída! Pera aí! Minha mãe vai tirar uma foto agora! Uma selfie pra todo mundo aparecer lá! Êêêêê! Amor, mas se aparece bastante, né? Não vai se tirar, não! Ó! Todo mundo! Olha lá, mamãe! Olha lá, mamãe! Olha lá, mamãe! Deixa eu passar aí, irmão, por favor! Hum? Pera aí, que eu sei como está na frente aqui! Ô, trem! Oi, galera! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Galera do Tik Tok! Galera do YouTube! Boa noite! Essa cara tá ao máximo! Quem? A minha aqui! Por quê? Pera aí! Vem pra cá, João Carlos! É seu aniversário! Tá com a água! Pera aí! Tá com calor, gente! Calor! Liga não! Liga não, gente! Ó! A imagem! Vamos lá! Tinha que ataca! Espera aí que eu vou passar! A bexiga fica na frente aqui! A bexiga aqui! Tá indo pra uma capinha! De tão apertadinho que tá, gente! Fala sempre! Tá loucura! 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 Mas tudo bem! Tem que deixar as bolas, digo os balões desse lado aqui, senão a galera do Tik Tok não assiste! Vamos ver! Não assiste! Vamos lá, gente! Vamos por aqui! Todos com o screen! Todos com o screen! Todos com o screen! Bom! Estamos comemorando 53 anos de aniversário do meu amor! E... Oi? Batou no dente! Desculpa, gente! É o dente! É o que eu disse aqui no meu ponto que é dente! Ela acerta! Ela não era a minha palavra para falar! Meu Deus! Mas todo mundo não cutuca meu olho! Tô me aproveitando! Acerta! Acerta! Acerta comigo! Muita calma! Espera aí! O álcool não é aqui! É aqui! Então vamos lá! Merece muito! Oi! Obrigado! Obrigado! Vocês devem estar se perguntando cadê o bolo! Ah! Muita calma! O bolo vem depois! Porque o bolo precisa estar na geladeira! Tá, galera! Porque senão... Desunera o negócio! Então vai ser só! Tô lento! O João está incomodado com o batom no meu dente! Tô no momento! Ah! Aí que acabou, galera! Oi! galera não vai ver nada nossa, que espelho enorme gente eu até assustei com o tamanho dos peitos olha o tamanho apetitinho e gostaria de agradecer a Carol Coxinhas salgados, são da Carol Coxinhas tanto de Andrada, muito obrigada a Carol, tem que ler então eu vou agradecer no aniversário do João Carlos isso, eu agradeço eu agradeço a todo mundo o João Carlos ganhou de presente da Carol muito obrigada, beijos estrelados para a Carol beijos estrelados, viva viva Luana estávamos com muita vontade o João Carlos então nem se fala e aí entramos em contato com a Carol e ela deu de presente para o João e aqui o João fez uma tela vocês estão vendo gente? ali acho que não e agora vocês estão vendo? agora sim a tela vocês estão vendo vem aqui vem aqui você está vendo dá para ver dá para ver né olha lá gente vamos lá gente touch to screen os salgados foram daqui da Carol Coxinhas e Sumaré então tem o arroba carolcoxinhas e tem o arroba carolcoxinhas Sumaré underline sim é que ainda vai aparecer ali sim por enquanto aqui em Sumaré não estão entregando delivery tá galera eu sei que vocês vão ficar com vontade porque olha são os salgados mais gostosos não é porque não ganhamos não vocês já me viram fazer publi da Carol Coxinhas é muito muito gostoso é qualquer ocasião tá galera aniversário para Natal para Copa tem jogo amanhã hein exatamente para Cozibabs para Ano Novo Ano Novo gente uma delícia olha lá que lindo vamos lá vamos lá Carol Coxinhas a mais amada do Brasil 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 Carol Faz a dancinha chocada Coxinhas A mais amada do Brasil Carol Coxinhas A mais amada do Brasil Carol Coxinhas A mais amada do Brasil Carol Olá, os soldados estão aqui Estão ali também Na tela, que lindo Vieram com um capricho, um carinho A Coxinha está dando um tchauzinho para todo mundo De felicidade Muito obrigada Carol Lembrando que Lá em Andradas Todo mundo sabe que tem delivery Onde tiver Carol Coxinhas Onde tiver Carol Coxinhas no Brasil Carol Coxinhas E Carol Coxinhas Sumaré Underline Carol Coxinhas é oficial Tá galera, em Andradas É onde quem quiser fazer franquia Quem tiver dinheiro para comprar uma franquia Exatamente Pode entrar em contato com ela E através Deve ter um link lá Tem, tem, tem Onde tem, onde não tem Se tem na sua cidade ou não Os soldados Da Carol Coxinhas Da Carol Coxinhas Enfim Muito obrigada Carol Machinelli Pelo presente Pelo saudades Eu agradeço Recebemos Muito obrigada Agora eu fico aqui Sim, vamos lá Vamos modernar Realmente Realmente Vamos ler a galera Vamos lá Vamos ver aqui A ficha erradica Ei Tula Ei João Parabéns Amo vocês Manda um beijo para mim Por favor Parabéns João Cadê? O chat só tem isso aqui Esse chat está parado Gente, quem merece beijo hoje É o João Desculpem Lucas Pitar Tula Vai fazer o que no ano novo? A contagem regressiva Aqui ao fazer cores Canal Atibaia Connection Um grande abraço Da equipe Atibaia Connection Feliz aniversário João Um beijo para a nossa diva Tula Lulana Obrigada Muito obrigada Canal Atibaia Connection Muito obrigada A Bárbara falou João já é beijado todos os dias Ó a ciumeira gente Ó a ciumeira Muito obrigada Parabéns João Rodrigues William Rodrigues falou Vamos lá Desculpa a imagem do celular Do smartphone É que eles estão um pouquinho antigos E estão juntando um Dois Não Juntando dois Ou os quatro Não dão Não Tula Manda um abraço Para o pessoal aqui De Guararema Guararema Gente Hoje vocês tem que parabenizar Por favor o João Carlos Eu? Sou eu? Só que a vez que está sendo cortada ali Vem um pouquinho mais para trás Não não dá não Você me puxou Mas que eu caí aqui Ela me puxou delicadamente Dá um passito Um passito Plá Cai Feliz aniversário João Carlos Falou Pequena Estrela Boa noite Pequena Estrela Ela está querendo me derrubar Socorro Socorro Eu estou com calma Não dá nada Parabéns João Carlos Te amo Cadê a galera do Tik Tok Do Tik Tok Vamos lá gente Olha lá Vamos lá Só 42 mil curtidas Gente Todos tu exclui Gente Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Parabéns João Jesus está entre nós Jesus está entre nós Amém Amém Jesus está no Tik Tok Então ele está aqui conosco Parabéns João Carlos Amado seja Jesus Cristo Parabéns João Seus lindos Falou a Nick Fan Feliz aniversário João Muito obrigado Beijo o Patrick Deixa eu baixar aqui Cadê os presentes para o João? Oi gente Não sobe em nada? Oi? Oi Uepa Presentes Daqui a pouco vocês vão cantar A pipa de um vovô não sabe mais Isso vai pro outro Lá que está preso Isso vai pro outro Lá que está preso Deixa ele preso lá É Amado Obrigada por os presentes Jesus Jesus Olha Jesus está entre nós Presente sobe Oi? Jesus conosco Não tem ninguém conosco Contra nós Contra nós Parabéns João Beijo aqui da Maria de Porto Alegre Muito obrigada Muito obrigada Feliz aniversário Beijo do Patrick Estevam de Lorena Muito obrigado Gente Eu não comi ainda Galera É Nós estamos fazendo É A gente Aqui está difícil Até para comer Para comer Aquele que está se estapeando Ah se estapeando Por causa não Deve estar de salgada Na pina Eu tenho espaço Não é porque Eu vou derrubar a bexiga Você inventou Esses balões A coisa Chama a gente aqui Parabéns João Muito obrigado Rafael Todo mundo já ouviu o balão Já Pode pôr para trás Pode pôr para lá Pode pôr para onde for Eu coloquei aqui Olha o balão bonito É bonito mesmo Adorei Agora melhorou 100% Este balão Melhorou 100% Super chat Feliz aniversário Feliz aniversário Abençoado João Mande um beijo Para minha prima De Maceió Dei Ah não vou Não vou mandar para ela Sabe por que Porque eu nunca fiz isso Tá bom Obrigado Meu amigo O que Nada não Ainda bem que eu não li Ai ai Mas que gente Pega esse gerinho Fia no cu Muito obrigado Gente Muito obrigado Pelo presente Ô puta Pronto Seu dinheirinho Não vai ser Gente Não é porque Eu estou mais calma Que eu não xingo Não xingo Gente Eu afinal de contas Eu sou a web Diva Tô lona Marca registrada Pronto Removir Carro Que delícia Salgadinho Muito bom gente Ó Olha Pelo que vocês Não tentam provar Gente Coxinha O negócio é fazer Canudinho E ó Não Que mais está tudo Graças a Deus Quem não Não vai ter Um salgadinho Não vai ter Viu Não vai Que pena gente Mas se você tiver Uma cidade Que tem a Carol Coxinha Coxinha Peçam Experimentem Vocês vão adorar Tô suada Pra caramba Bom É começar Como é que começa a ser É só não ler Aí eu não fico foda de mim É só não ler É só não ler É só não ler Esse enroladinho É só não ler Não ler Na Carol Coxinha A música da Carol Coxinha É um chiclete Eu tô com a música Caró Coxinha Caró A mais amada Do Brasil Muito bem Gente Sabe como você não consegue esquecer É delícia Esse enroladinho de salsicha Olha lá Muito obrigado Tiago Pelas felicidades Muito obrigado mesmo Obrigado Manda um abraço Pra Balneário Camboriú Muito obrigado Abraço pra pessoal De Balneário Camboriú Jesus Muito obrigado Pelos presentes Jesus está entre nós Amém Ele está conosco Amém Tá falando Deixa que eu compro É isso aí Ô prente O senhor tá muito linda E tudo porque ela quer entrar Debaixo Da caminha Que delícia Sou gato Carol Cristina Parabéns João Carlos Fazendo quantos anos Felicidades 53 Gente Dali ó 53 anos Parabéns João Carlos Tudo de bom No Youtube Obrigada Parabéns João Carlos 53 anos Caraca Caraca Alguém Alguém Te mandou presente Cara Não sei Dá pra ver Aqui Mudou o que Não lembro Eu não estou muito bem É isso aqui É É o cara DCU Uhul Muito obrigado Muito presente Amor Tomar uma cervejinha Bora Bora tomar Hoje é festa Hoje é festa Aqui no nosso pé Tem birita Zero Até o amanhecer Gente É tudo zero É zero Tá Hashtag não é publi Mas é zero Zero Alho Vamos lá Nossa Tá bem geladinha Uma cervejinha Uma cervejita Cervejita Gente Como é que você tem uma da cena Tudo bem que a ser Só eu fico aqui Né Só você Você fica ali Né Eu sempre fico ali Parabéns amor Obrigado Eu te amo muito Você merece muito Obrigado amor Uhul Saúde a todos Gelado hein É geladinha É um pastelzinho amor Parece que está melhor No Tik Tok do que no Youtube É a câmera Dos nossos smartphones Novos Tá meio engraçado João Carlos Que passou Um daninho Eu passei Gente Desculpa aí Viu Isso melhorou amor Desculpa aí É o escoacho É o escoacho É conviver Com essas unhas Grandes Mulheres 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 A bonde Não é mesmo a cara Não é gostoso Eu não sei Se eu vou estar Com essas unhas Aqui No Natal E Ano Novo Não digo essa De outra cor Que é colada né Com a gente escola É difícil A higiene pessoal Fica complicado né O negócio Opa Não dá Não dá Não dá Não dá Vai ser um aniversário. Aniversário, não sei se eu estou aqui. Estou fazendo também lá, estamos sim. Qual é o nome por lá? Arroba Web Diva Turanoana. E é verificado. É verificado, viu? Princesa, corpina. É verificado como ainda o TikTok. Gente, a gente... No sobre aqui também no YouTube, também tem os links do TikTok. A gente poderia colocar música, né? Que me peça marasmo. Porém, eu acho que no TikTok vai dar... Direito a falar. Vou tentar mudar minha live, não vai? Muito bom. Eu posso colocar música, gente? Não. Estou perguntando na galera. Não pode, não. Você sabe que não, eles já atuaram que não pode. Há muito tempo. Eu te amo, muito obrigada. Dois maravilhosos. Obrigada. Pode, sei. Pode? Não, amor. Não acredito. Eu não acredito. Tem um que eu coloco aqui. Acho que é só algumas. São só algumas que podem. Essas outras não. Não. Não arriscar, né? Pode. Não é só não arriscar, amor. Ju. Crê em mim. Tem um gerente me vendo. Crê em mim. Por favor. João e tu, amo vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, S.M. Muito obrigada. Feliz aniversário, João. Obrigada. Obrigada pela rosa. Muito obrigada pela rosa. Coloca. Não, nós vamos cantar. O quê? O que vamos cantar? Estamos... Não, não é na época do seu aniversário. Aniversário, é o aniversário. Qual música você gosta? Eu gosto? Ih, o povo vai embora. Não, ninguém vai embora. O povo vai sair da live. Hoje é o seu aniversário. Não é a música que eles querem, é a música que você quer. Quando Deus se desenhou, ele estava namorando. Quando Deus se desenhou, ele estava namorando. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. Só sei essa parte, gente. Só sei essa parte. Como você joga? Então tá, vamos cantar outra música. Vamos lá. Como é que é aquela? Não, não. Deus me proteja de mim. E da maldade de gente boa. E da maldade da pessoa ruim. O quê? Deus me governa e guarde. E o minisére é assim. E aí? Deus me proteja de mim. E da maldade de gente boa. E da maldade da pessoa ruim. O quê? Deus me governa e guarde. E o minisére é assim. Amém. Jesus está entre nós? Será que ele está? Porque ele está lá no TikTok. Ah, Jesus está entre nós. Botou o coração. E o povo vendo a pretinha passar por aqui e por ali. No TikTok dá pra ver a pretinha. No TikTok dá pra ver a pretinha andando. O que mais? Ah, aquela última que... É que eu não lembro. Eu precisaria entrar em outro lugar pra lembrar. É. Pega a letra, né? É. Vamos ver aqui. Ele é zero. Ele é... Ele é zero. Parabéns, João Carlos. Gostei demais de acompanhar vocês durante... Vocês dois... Durante o período eleitoral das eleições de 2020. E vocês deram opiniões certas. E ao mesmo tempo, nos divertem. Espero que em 2023 vocês comentem sobre o BBB23. iremos comentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Elia Zé. Obrigada mesmo pelo presente. Obrigada pela mensagem. E vamos comentar assim, tá? Isso é muito grande. BBB não tem como. Por mais que eu diga, não, não vou, não vou. Não tem como, gente. Eu assino e dou aquelas piadinhas. Eu sou fã. De repente ela vai lá e... Oi? Eu sou fã do BBB. Não adianta. Como é que... É... É assim na linha? É. O BBB. É assim mesmo. Não tem como. Beba, parabéns. A maior do mundo comentando o BBB. Tula, volta pro... Pro Abo. Oi? Abu, gente. Quem não sabe Abu é um jogo. Pode ser rabo também. A gente não... É. Olha, tantos anos. Quantos anos com o rabo aberto? Rabo aberto? É H-A-B-B-O. A gente não sabe como pronunciar até hoje. Se é rabo? Se é rabo? Abu? 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 Rabu? Rabubu? Será o que? Ah, salam alem. Ah, salam alem. Oi? Vamos lá. Mas os quartos estão lá? Estão todos lá. Os de Natal, o de Ano Novo, a suíte VIP presidencial. O de Ano Novo, o de Ano Novo, a suíte de flor de mel, a igreja, tudo lá. Tá, tudo é lá, ó. Que parramado. Demais, demais. Pula tá tão linda, tá mesmo. É que vocês vão tão meio... Pelo TikTok, a imagem tá bem melhor. Olha isso, amor. Olha lá. A imagem tá muito boa. Pelo YouTube, infelizmente, a qualidade... Não sei o que acontece no YouTube. Gente, não é internet, tá? Não é. Só pra avisar pra vocês. Ah. Não é internet. Infelizmente, é o... É a câmera do celular. Então, vamos vocês dois. Sim, vai ter live de Natal, vai ter ceia, né? Como seria o desculpe? Aqui, aqui. Oxe. Ou aqui, aqui. De jeito. Vai ter ceia. E vai ter os agradecimentos, com os beijos estrelados, pra todos que colaboraram com a caixinha de Natal. Então, é, vidigo, a Tula Luana. Até o momento, até o momento foram 80... 80 pessoas contribuíram, tá? Contribuíram. Então, 80 pessoas vão ganhar beijos estrelados. Sabe como assim? Só beijos estrelados? Não. Coloca ali a mão, por favor. Galera aí do TikTok. Eu batendo no balão. Esses beijos estrelados, só com o nome. Vai ser assim, ó. Exemplo. Fulano, fulano de tal. Meus beijos estrelados. Beijos estrelados da web app de Tula Luana. Tá bom? É esse beijos estrelados. Aí tem mais isso aqui também, ó. Pode acontecer. De repente, se ela se empolgar. Foco. Aí tem esse. Mas, só ganharão aqueles que contribuíram com um real ou mais, tá? Menos que um real, você vai trolar a puta que te pariu. E ali não. Tá? Um e-pa. Eu duvido, duvido que se fosse um banco que tivesse, é, pagar alguma taxa. Uma taxa por envio do Pix, o que faria? Você faria de centavos. Então vai fazer no rato da sua mãe. Porque pra mim, não. Então não ganha bem estrelados. Olha, eu tô calma, amor. Por favor. Eu tô tudo bem. Acho que é porque ela tá meio cansada. Só por isso. Jesus está entre nós. Jesus, acalma-me. Jesus. Eu acho que ele tá. Parabéns, João Flossolândia. Vamos ver aqui se Jesus está. Jesus está, ó. Oh, Jesus. Gratidão, Jesus. Acalma-me. Eu acho que eu tô cansada, gente. Cansada mesmo. Juro. Deixa eu contar a história. Eu não botei o despertador pra meia-noite, né? Seria o aniversário do João. De ontem pra hoje. Pode comer, meu amor? E aí, o que aconteceu? Quando foi onze e pouca, eu falei pra ele, nossa, eu tô muito cansada. Tô com sono. E aí, a gente tava assistindo um filme de Natal. E aí, tiramos do filme de Natal, deixamos na televisão. Gente, eu apaguei. Eu fui acordar meia-noite e pouca, assustada. Aniversário, aniversário. Desculpa, amor. Me desculpa, amor. Não, você tava cansada. Você tava dormindo. E aí, te acarar, porque você não me acordou. Apaguei. Não sei o que foi, gente. Sem remédio, sem nada. Foi uma coisa, assim, que eu não entendi. Eu acho que você precisava daquele momento. Daquele momento de... Eu acho que eu tava com adrenalina muito, sabe? Porque eu tava muito preocupada. É... Acabou relaxando e tal. Quando eu fiquei sabendo de notícias boas e tudo mais, eu acho que deu aquela relaxada, ó. Dormi, sem remédio, sem nada. Tá bom, doutora psiquiatra, doutora Giovanna Lindona. Acabei dormindo. Mas olha, vamos lá. Por que eu estou comendo, Salvatinho, você fala? Porque eu estou com fome, não é isso? Sim, também. Eu estou com fome. Mas tem que lembrar vocês que eu já nasci com fome. Eu nasci ao meio-dia. Então o carro já nasceu na hora do rango. Aí, às vezes, quando eu ir na frente, é comer, né? Oi. Coma, coma, que hoje é o seu aniversário. Você pode... Olha que linda. Você pode tudo. Vamos lá. Parabéns para você, seu jogueiro aqui. Meu Deus, parabéns. Feliz aniversário. Parabéns, Barata Chorona. Barata Chorona, muito obrigada. No YouTube. Vitor, feliz aniversário, João. Que você tenha muita saúde e paz. Que você tenha muitos anos de vida. Com essa mulher maravilhosa que você tem como esposa. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Felipe, parabéns, João. Um abraço para vocês. Obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. Gente, clica aqui. Clica aqui, galera do TikTok. Vamos lá, gente. Vamos ficar no For You. For You? For You, para você. For You. Luiz Oliveira, parabéns. Tio João. Tio João é a marca de alguma coisa, gente. Tio João é a marca de alguma coisa. Arroz, tio João? Arroz, tio João. Muito bom. Não, 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 não. Ele não tem nem ex-sobrinhas. Nada. É o Luiz Oliveira que colocou. É muito bom te ver nos vídeos e nos bastidores da WebDiva. Difícima. É o marido WebDivo. Não. É Divo, sim. Não, não. Não, eu sou apenas o marido da WebDiva do Luana. Muito obrigado, Felipe. Amo vocês. Parabéns, João. Falou de Steven David. Parabéns. Muitos parabéns aqui. Muito obrigado. Só não tem presente, né, galera? Hoje é aniversário de um. Cadê os presentes? Tio uma pirangá de hoje, hein? Muito obrigado, Vinícius. Obrigada, muito obrigada. Vinícius. Milagro de Natal. Muito obrigado. Obrigado. Tio Wallace. Parabéns. Muito obrigado pelas rosas. Rosas não falam. Simplesmente as rosas desalam. O perfume que rouba a minha tia. Tudo, João, iriam para o BBB juntos, igual o BBB 18? Não. Nunca mais. Não dá, gente. Já passou essa época, gente. Agora eu não tenho mais paciência, não. Não tenho mais saúde, eu não tenho... A pandemia não acabou. Eu não vou para canto nenhum mais. Perderam muitos anos. Doze anos de internet e nunca fui convidada. Então não é agora que eu vou. Não dá nem vontade para falar a verdade. Não, não vou. Eu prefiro comentar, meteu cacete, que eu estou pagando. Tá, estou pagando. Oi? Eu posso comentar, né? Falar a vontade sobre... Sobre o jogo. O jogo, né? O jogo. Como estão... Os jogadores. Desde o jogo. Do jogo. Se os jogadores estão jogando... Merda. O motor... Eu estou te mandando um presente aqui. Muito obrigada pelos presentes. Muito obrigada pelos presentes. Tiktok. Muito obrigada no YouTube pelos superchats. Superchats. Vamos chegar, gente, aqui nos... Eu me lembro nos 200k, gente. Todo to screen. Please. Daí no Tiktok. Um presente para o João Carlos. Para o João Carlos. Não for nenhum. 200k de curtida, pelo menos. Não é muito. Não é exigir muito de vocês. É só clicar na telinha, gente. Já chegaram a um milhão, duas vezes seguidos para a minha armada. Não é não? Mas a galera, a gente boa. Eles vão clicar. Eles vão assim. O pessoal que fica aqui, parece que são pessoas muito boas. É assim que você fica assim, clicando assim? Não faz isso. É assim, ó. Ó. Se você puxar a tela além, eu posso ligar. Se a gente tiver feito surpreender o cabelo... Ah, ficar não, amor. Eu já volto. Obrigado, gente, pelo presente. Obrigado pelos outros. Prit, o que você está fazendo com a caminha aqui? A Prit está andando por aí. Prit, gente, eu venho. Ela está andando com a caminha. Aqui, ó. A caminha. Aqui. A caminha. Aqui. Isso. Todo mundo aqui, muito bom. Muito bacana. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Agradeço a todos de coração mesmo. Até mesmo quem foi infeliz ou desinfeliz, fazer o quê, né? Não pode exigir muito para as pessoas que não têm muito para dar. Então, a gente, literalmente, só pode lamentar. E a quem está aqui, de bom coração, eu estou vendo aqui, pessoas boas, que estão curtindo, então, muito obrigado por estarem tocando na tela, todo o seu screen. Please. Muito obrigado aí no TikTok. O pessoal do YouTube que está mandando chat. Chat. Porque não adianta. Se mandar um chat me ofendendo, eu vou excluir. E pode ficar de volta, cancela lá, não tem problema nenhum. A gente não... A gente não é obrigado a ficar com aquilo que nos faz mal. E, na verdade, chega a ser um livramento quando saem essas pessoas ruins da nossa vida, não é verdade? E aí, chega a minha amada, maravilhosa, a minha rainha, a minha diva, a minha web diva Tula Luana e a Pretinha, né? Mamãe vai, a Pretinha vai, a Mamãe neta Tinha vem. Ai, gente, muito quente. Nossa, nossa, tá linda, bendíssima. Tá gata e garota. Muito, muito quente. Suada demais. Vamos lá, é a gente aqui. Arrasou, Tula. Parabéns, meu querido. Casar com a Tula é foda. É maravilhoso. Obrigada. Tula, você está maravilhosa. Parabéns, João. Muito obrigada. Obrigada pelos presentes, Gabriel, Vito. 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 Obrigada. O Evidiva, hoje, o Evidiva, pode mandar abraço, você está mandando só para mim, abraço e beleza só para mim, gente. É. Meu Deus, João Carlos, gente. Hoje é meu dia. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Vamos dar parabéns. Vamos dar parabéns. É. Vocês estão egoístas demais. Tem empatia. Oi? Oi? Não, é menos, João Carlos. Olha o egoísmo. Menos é mais. A exclusividade. Tem empatia, aniversário. Aniversário. Vai fazer 53 anos de idade. Só faz uma vez, gente. É verdade. No ano que vem, é 54. Está aceso aqui, 53. Está acendido 53 para vocês. Não? Daqui a pouco vai ter um bolo. Um bolo surpresa. Surpresa. Porque... Porque João Carlos quis. Em quatro partes. Surpresa. Em quatro partes. Em quatro. É. Não é a gente da pegadinha, não. Não é a gente da pegadinha. Olá. Mas parabéns, João. Ela mudou de assunto antes que eu falasse besteira. Não conta qual é o... Ah, sim. O presente. Parabéns. Aqui não anda? Deixa eu ver. O que aconteceu com o YouTube? Dá uma olhada no ranking. Como assim dá uma olhada no ranking? Vamos ver. Dá uma olhada no ranking. Dá uma olhada no ranking. E? Só tem milha de biquíni. Vocês querem... Ah, tá. Mas por assim também eu mostro. Tô que sutiã lindo. Hoje tem. Hoje é dia de alegria. Vamos ficar no For You, gente. For You. For You. Oh, tem uma nova rede social que eu vou entrar. Tá, gente? É uma que ganha mil milhões. É uma que é... Como é que é o nome daquela rede? Não te falei? Eu sou do dia do meu aniversário. Ela me dá essa notícia maravilhosa. É que eu decidi agora, amor. Decidi agora que vai entrar no Omifan. Omifan. É tipo fazer olhinho. Vou ficar... Eu decidi ficar rica. É, eu vou sair. Não. Uma estrela aqui, ó. Ah, formou. Eu decidi ficar rica. Rica! Não é possível. Doze anos de internet. Continue pobre. Papel. Mas... Eu vou entrar. Como é o nome? É aquela lá. Omifans. Omifans. Quero ver se vai ter pra alguém. Vai ter pra ninguém. Vai ter pra mim. Vamos entrar nós dois, João Carlos. Aí a gente vai fazer isso certo. Volta aqui, amor. João Carlos. João Carlos, tem um presentinho aqui pra você. Entra nós dois. Vamos entrar nós dois. O que você acha? O J. Tom colocou. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado, J. Tom. De coração mesmo. Ele ficou meio que aqui agora fora dele. O que vocês acham, né, gente? Eu entrar nesse sim ou não? Por favor. É uma maneira da gente ricar. Aham. Não é? Não é? Sim ou não, gente? Fala sim. Sim, sim. O que é marro eu vou pegar a fome. Tem gente rindo. Por que vocês também ainda não estão entendendo? Eu não curti a ideia, não. Não, mas nós dois então. Só eu sozinha não? Nós dois. Não, eu não entro não. Calma, João. Eu não quero estragar o seu imersalho. Já, já, já acabou. Não, não. Eu não tenho certeza. Deus está acabado. Vem pra cá, amor. Eu estou com a espinhola torta. Ela me puxa assim. É que alegria. Que dá pra só. Mas eu faço uma frase. Jesus, me ajuda, Senhor. Põe a juíza na cabeça. Pai, ó, Jesus. Ó, Jesus, não. Desculpa, Jesus. João Carlos, abre tudo. Menino. O quê? Ha, ha, ha. Não. Eu não sou um menino de 53, né? Olha, como... Como... Vamos entrar em casal, a gente cobra 50 reais pra cada um. Então, 100 reais, você nos bebe. Sinceramente? Não. 100 mil? Não. Oxe, eu não estou entendendo, João Carlos. Não. Eu vou, João Carlos. É. Não vai ser... Não vai ser... Não vai ser bem, já temos 50. Não vai ser mais 50. Vamos... A maneira fácil de vender. É, então. Melhor que fazer leilões e ser preço. Ha, 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 ha. É, a maneira... Em causa de alguns, grandes influências. Vamos lá, a maneira fácil de ganhar dinheiro, tem, se eu não me engano, tem uma certa passagem, que diz... Ah, Jesus. É. Eu sei que se fosse falar uma certa pessoa, porque não tem só uma, tem várias. Sim. Tem uma passagem que diz o seguinte... para o sagrado. Cadê Jesus? Jesus está entre nós? E aí? Continua. Então, Céssio... O que você vai ganhar dinheiro não é um dinheiro considerado sagrado, entendeu? Mas nem depois de ficar falando assim, é... Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Vai ter que se batizar toda vez, então, entendeu? Para pedir perdão para Deus. Ou... Ou... Isso é verdade? Você não está inventando, né? Não, eu não estou inventando. Então, gente, esquece. Eu não vou entrar no... Como é que é o nome? Desculpa. OnlyFans. Você não pisa no meu pé, não. Eu não vou entrar no OnlyFans. Tá bom? Muito obrigado, amor. Meu aniversário voltou a ficar colorido novamente. Então, eu preciso de muitos... Já estava ficando preto e branco. Tentinhos no Tik Tok. Não, no Tik Tok. No Tik Tok. Bem como aqui no YouTube. Cadê? Sumiram? Quando eu falei do OnlyFans, ah, apareceu o Super 7. Estou até desistindo. Desistir, gente. Olha, João, para de conversa fiada. Não é conversa fiada, gente. É, se vocês estudarem, tanto o Kardec, quanto estudarem, por exemplo... Qualquer religião, né? Qualquer religião. Não vamos discutir a religião, cara. Não, não é qualquer... É, não estou falando de religião. Sabe quem eu falei que eu queria ganhar uma grana, foi? Não, amor, deixa eu falar. Por favor. É. Se você for discutir... A gente não está discutindo religião. Está discutindo um meio para se ter o benefício financeiro. Financeiro. Entendeu? Através do corpo. Através do corpo. Eu sou o corpo físico, não é a mente e a alma. Não, meu amor. Mas me interessa. Isso marca a alma da pessoa. É haram, né? Não, não é questão de haram, meu amor. Não é questão de ser pecado. É questão de ser errado. Está vendo que não tem faca por aqui. Não, jamais. Não é questão de ser pecado. É questão de ser errado. É errado, gente. A forma de ganhar o dinheiro não é certa. Tá bom. Então a gente ganha... Deixa eu terminar de falar, meu amor. Você me corta e parece... Eu vou me calar. Não, aí você me corta e parece que eu estou falando assim como... Não, claro que eu não vou cortar. Fale. Então o que acontece? Esse tipo de ganhar dinheiro não é o correto perante todas as religiões. Não é só uma religião. Perante todas as religiões. Agora, se a pessoa não liga para isso, quer ganhar dinheiro dessa forma, ganha dinheiro dessa forma. Eu não vou condenar ninguém. Não sou eu que condeno. Não sou eu que condeno. Não vou apontar ninguém. Não sou eu que vou apontar. Você me condenou quando eu falei que talvez eu fosse entrar... Não, eu não te condelei. Eu não te condelei. Você já ia sentar na cadeirinha ali. Aquilo não é condenar, meu amor. Seria o quê? É provar. Não, aquilo lá é... Você reprovou a minha entrada. Aquilo é não gostar de ver minha esposa se expondo. Tem que se expor para mim, não para os outros. Tudo bem. O que é bonito é para ser visto. Concordo? Porque também não vamos exagerar, né? Eu amo você. Eu tenho ciúmes dela, gente. Eu condeno dela. Mas eu tenho uma paraçada. Tudo bem, tudo bem. Vamos esquecer isso. Vamos ficar só nos presentinhos do TikTok, né? E nos superchat do YouTube. Seria isso? A gente vai enriquecer com mais 12 anos. A gente está no apartamento com cobertura churrasqueira, carbão e piscina. Não é não? Então, se a gente ficar com um presentinho de TikTok e com o superchat do YouTube, a gente vai enriquecer. Vai enriquecer. Olha, primeiro, a gente vai comprar uma cobertura com piscina churrasqueira, carbão, Se a cobertura não a gente come. A gente põe ela lá em cima. E que o prédio tem elevador. Sim. Tem que comer que o superchat vai diminuir. Ganha com esse aniversário. Feliz aniversário, João. Tula, para o João não tem preço que pague ele ter você só para ele. Muito obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela. Muito obrigado, Daniela. Pronto, ele ganhou um presente que ele mais queria. Oh, meu Deus do céu. Você é só para mim. Nossa, ele muda. Nossa, está com batom, você. Estou lindo. Deixa aqui. Veja. A delicadeira. Pode? Olha o quanto de batom, gente. Esse batom meu é fogo. É fogo. É fogo na roupa, gente. Tem que tirar no momento agrado, né, gente? Pois tem. Oi. Olha o copo, como é que fica. Vamos ler, galera. Vamos ler, galera. Vamos esquecer. Esqueçam tudo que eu falei, tá, gente? Eu não vou mais para esse... Para esse negocinho aí. Para esse negocinho aí. É, olifãs? É. Que fofo, gente. Estou em primeiro na live. O... Richard e Afonso. É isso? Muito obrigado, Richard e Afonso, pelos presentes. É Richard. Richard. O Richard. O Richard. O Richard. Não sabemos. Melhor casal do dia. Muito obrigado. Obrigado. Gente, vamos chegar em 200k de curtida lá em cima. Fica na telinha, galera. Por favor. Vou ficar no... Don't you scream no 4U. 4U, né? Já que eu não posso ir para o lições. Oi? A Cristina colocou. Isso aí, João. Tem que zelar pelas nossas conquistas. Muito obrigado. Vai. Gente, muito obrigado. Se merece. Aplausos. Aplausos. Aplausos para todo mundo. Aplausos para todos vocês que fizeram isso. Fazem parte da nossa vida, da nossa escola. Bom, então esquece aquela academia, né? Eu já estava pensando em fazer academia porque eu ia entrar. Academia? Você ia sair de calor da academia. Não, não ia. Não posso pedir, não. Mas eu não ia. Mas eu pedaladinha. É, não. Ali é o simulador de caminhada. Não é fazer um pedalado? Não, é simulador de caminhada. Pedalado seria com a bicicleta. Seria com a bicicletinha. A dança da calatinha. A dança da baltinha. Pedalado. Simulador de caminhada. Caminhada. Então esquece, né? Não, podemos continuar fazendo. Continuar? É lógico. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. A gente tem aqui, mas a gente não está fazendo. Mentira. A série só vai bloquear a porta mesmo. Ela fica na porta porque quando a gente quer colocar aqui, a gente coloca. Quando não, fica na porta mesmo. O João está muito animado. Todo mês tem que estar animado no aniversário. É aniversário de três. Cinco, 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 três anos. Faz uma vez. Né? Exatamente. Vou comer seu lugar. E lembrando que eu nasci ao meio-dia, né? Quando a gente nasce ao meio-dia, a gente já nasce com fome. Não tem como não ficar com fome. Você nasceu gordinho ou magrinho? Gente, na verdade... Eu cabia numa caixa de sapato. Estou magrinha e pequena. Eu nasci com cinco quilos. É quase um pacote de alunio, meu tio João. Eu nasci com cinco quilos, certo? Gente, eu fiquei na incubadora e estou magra. Mas isso não quer dizer saúde. Isso quer dizer que a pessoa pode ter, no futuro, diabetes, hipertensão. É, o que mais? Tudo quanto é coisa de dor aqui, dor ali, dor lá, colar. O problema é o coração que eu tenho sofrimento aqui, né? O que mais? Então, isso não quer dizer que a pessoa seja... Desculpa. Não quer dizer que seja saudável, nascer com cinco quilos. Hoje em dia, tem até o estudo que a pessoa, que criança nasceu com três quilos, dois quilos e meio, três quilos, até três quilos e meio, é extremamente saudável. Já a pessoa muito gorda, que nasce muito gorda, pode ter problemas no futuro. E magra também, né? Porque eu nasci, porque eu cabia numa caixinha de sapato. Fui para a incubadora. Fiquei lá, tinha um soprinho, já queria operar o coração. Nem oito, nem oitenta. Tinha tio como médico na época, não autorizou a cirurgia, disse que isso não ia afetar. Mas eu já tive uma parada, depois de adulta, que a amor me reanimou, enquanto a UPA não chegava. Ah, o SAMU. SAMU. Ah, é, a UPA não vem até a gente, a gente vai até a UPA. É, eu estou achando que já era... Eu estava em uma ambulância, o SAMU. SAMU, mas eu falei UPA. No final das contas, eles levam para a UPA, né? Eu já queria, me fosse assim, uma... Um pacote só. Não. Como é que fala quando você tem a Unimed? Oi, UEPA. Isso, um posto de atendimento. Um plano de saúde, né? Não, gente, a gente que vai até a UPA. A UPA veio até nós. Não, nós fomos até a UPA. O SAMU que veio. E eu tive que reanimar a minha amada, graças a Deus eu sei fazer. Sei. Quando o médico chegou, ela já estava, graças a Deus, reanimar. E de lá, dessa dada para cá, estive várias vezes em hospitais e não procurei no cardiologista. Portanto, eu não recomendo, tá, galera, que façam isso. Se um médico pedir, procure um especialista, seja no que for, e vejam como é que vocês estão de saúde, tá? Sim. Melhor coisa, não façam o que ele está fazendo. Não. A gente não está procurada para nada. Exatamente. O que mais? O salário vai ficar para a história. O que mais? Por favor, aqui. O salário é lindo, doutor. Obrigada. É que já está acordando com a salário de Natal. E aqui, vamos colocar aqui do ladinho? Para a galera... Essa bexiga está de sacanagem, fomeira. Isso não foi um bom negócio, viu? Desculpa, amor. Para a galera ver aqui, ó. É, a tela. Personalizado do João Carlos. Bem como agradecimento para a Carol Coxinhas, de Sumaré, e para a Carol de Andradas. Amor, você está cheiroso, hein? Rapaz, hoje tem. Hoje tem. Tirei da levinha, se não tirar. Não, tem que tirar, tem que tirar. Deixa eu também desse lado, quer. Os pastéisinhos, olha aqui. Sinceramente, Carol, Coxinhas. São excelentes. Elas todas os salgadinhos, não tem como... É igual a vocês, começam a comer, mas não é escrito na caixa. Cuidado, conteúdo altamente viciante. Eu acho que esse aqui... Trocete. Eu gostei muito. Tirei de palaveira. Tirei de palaveira. Tirei de palaveira, galera. Por favor. Olha, fogos para o seu aniversário. Olha. Já combinamos. Fogos para o meu aniversário. Não, gente, deve ter chegado aí alguma coisa, não? Chegou sim, pobre. Chegou. Oi, desculpa. Deixa eu pegar a coxinha. O que que foi? Chegou, pô, Maria. Faz uma dancinha aí, amor. Ela está girando com a minha cara. Como é que é? Fogadinho, ladinho. Como é que é? Eu não sei, eu não tenho essa malevolência. Fogadinho, ladinho. Ai, ai, ai. Eu estou mais naquela. Você machuca, não. Eu estou de ter uma cara. Então, vem aqui. Vamos lá, vamos inventar. Joga de lado. Só que eu não vou conseguir fazer isso. Aqui, aqui, comigo. Olha. Um. Ah, ah, ah. Joga de lado. Aqui, aqui, assim, ó. Como se eu estivesse pegando do bumbum. Então. Olhando para lá. Bora, João Carlos. A espinha, ela está topa. Ela vai me arrebentar. Joga de ladinho. E joga de ladinho. Vamos embora, João Carlos. Vamos tentar. Vamos tentar. E joga de ladinho. Uhul. Jesus. Ai. Ai. Não dói. Dói. E aí, cadê os 200 caras de curtida? Cadê para a gente ficar no Foriu? Bora compartilhar essa live e clicar bastante. Ó, Danilo aqui. Obrigado, Danilo. Parabéns, João Carlos. Muito obrigada, Danilo. Muita saúde. Feliz nível. E beijos para tudo lá. Uhul. Obrigada, meu amigo. Obrigada, Danilo. Muito obrigada. Muito obrigada, meu amigo. Vocês são, assim, umas gracinhas. Eu senti uma coisa meio irônica. Vocês não sentiram gracinhas? Vocês são as gracinhas, gente. Não, de lá. Vamos lá. Pessoal de lá. Jesus está entre nós? Jesus tem que estar. Jesus, a Maria, a Deus, que não tem mais... Cadê o povo? Sumiu, ó. Cadê o prezeco, gente? Diante de homem. Porque ontem eu não consegui entrar na live. Eu estava realmente cansado. Não, tem mais uma coisa. Tem que falar mais uma coisa. Gente. 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 Vamos fazer o prezeco certinho, né? Não, fizemos antes de ontem. Fizemos. Gente, fizemos aqui. A galera do YouTube. Fizemos lá no TikTok o prezeco. Fizemos lá no TikTok o prezeco. Eu fui a vela e, ao mesmo tempo, o incenso. O João foi o burrinho. O burro. Entrou Deus na live. Entrou Jesus. Maria. Entrou Maria. Tiveram os carneirinhos. Os carneirinhos. Teve a vaca. A vaca. O cocô da vaca. Teve até o cocô da vaca. Teve a palha. A palha. E os três reis magos. Não foi? Isso foi. Foi muito legal. Ah, manjedoura também. Manjedoura também? Sim. Tem manjedoura. Também. Aí o anjo Gabriel. Ah, o anjo Gabriel. Foi até o Marcelo, do semicelo. Que lembrou. E o anjo Gabriel. Faltou o anjo Gabriel. Foi ele. Mas ele. Foi ele. Fizemos um presépio assim. Foi muito bacana. Bom, você é o cara. Valeu. Obrigado aí no YouTube. Fizemos um presépio. Ah, fica no abo. Só no ar, comércio. Fica no ar. Rabu, rabu. Rabu. É, rabu. Se alguém puder escrever como é que é. Eu quero que é um presente. Vamos ver. Como para você? Com R. Rabu. Cadê? Por favor. Cadê a Prit? Pritinha, vem cá com o papai. Vem cá com o papai. Eles querem ver a Prit? Eles querem ver a Prit. Eles querem ver a Prit. Iti, iti. Olha isso, gente. E ela é de? Sai da área. Está dando para eu ver direitinho? Mostra o seu. Não vai perder não. Eu vou lá pertinho. Eu vou lá pertinho. Eu vou ali pertinho. A roupinha da Prit aqui, gente. Olha. Olha aí. Ah, isso. Assim. Olha. Coisa linda do papai da mão. Parabéns. Muito obrigada. Pritinho fofo. Obrigada. Obrigada. De pacotinho. Não, ela é a nossa filha mesmo. Linda. Que fofinha, meu Deus. Muito obrigada. É, ali. Obrigada. Obrigada, Tê. Chegamos a 200k. Vamos para 250, gente. Aplausos, Salinha. Aplausos. 250k de curtida, gente. Bora. Carol Coxinha, a mais amada do Brasil. 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 Vamos lá. Carol Coxinha, a mais amada do Brasil. Muito bacana. Rainha, você tem um gingado para dançar maravilhoso. Carol Coxinha, a mais amada do Brasil. Você está animada para esse Natal? Estou animada. Vai ter peru, gente. Vai ter peru. Oi? Tem peru. Não é não? O Piel deu peru de presente. O Piel. Vamos lá. Vamos cantar parabéns? Já está na hora, não é? Hum, hum. Passou na hora, né? Pega lá o seu bolo, por favor, amor. Gente, o bolo do João Carlos é de doce de leite. Peraí que eu vou tirar aqui, né? Ele... Eu posso contar? Pode. Ele simplesmente não quis bolo. Né? É isso. No lugar do bolo, como está muito quente, muito calor, ele quis sorvete. Então, compramos sorvete e ele queria, porque queria salgadinhos da Carol Coxinhas. E aí, foi quando eu entrei em contato com a Carol e a Carol acabou dando de presente para jogarmos os salgados. E compramos os salgados e compramos os salgados para cantarmos os parabéns, né? Mostra ali para a galera que tem sorvete sim. Doce de leite. Abre o outro aqui para ver. Vou abrir novamente. Caiu o gelo. Ah, não tem problema. Abre para a galera ver. Abre para a galera vendo, amor. Ah, tá. Vou abrir. Esse deu ruim. Sorvete, sorvete. Peraí, vou abrir aqui, hein? Peraí, gente, vou abrir. Abre aqui. Atenção, Habibis. É assim que vocês vendem pelo iFood? Direito do consumidor. Olha a diferença de um sorvete para o outro. Cadê? Já mostra ali? Pode tirar uma foto comigo aqui. Mostra ali. Mostra para a galera ali também. Peraí, só. Atenção. Esse eu vou reclamar no iFood. Tá? Tira foto, por favor, amor. Assim aqui, ó. Olha, não vive a cores. Que vergonha, hein, Habibis? Não é barato, não. Pesquisem aí no iFood, no site do Habibis. Quanto... Descongelou, né? Então, não vende sorvete, porra. Se não pode vender uma coisa de qualidade, não vende, porra. No ao vivo. Pegando vocês no ao vivo. Aí, iFood. Tá vendo o que eu tô fazendo? E foi através do aplicativo de vocês que nós compramos. Põe o nome da porcaria da empresa. Pronto. Deu ruim, hein? Não era que te dava ruim, né, Habibis? Seguou feio, hein? Seguou feio, tá vendo o tamanho de vocês. Nem consegue fixar, velho. Tem tanto gelo. Eu tenho que fixar mesmo, por quê? Eu tenho que fixar mesmo, eu fixo. Vamos lá. E aqui, eu preciso apagar a luz ali, né? Você tira a foto? Tirei mesmo, eu tirei a foto. Olha o estresse, o direito do consumidor. Quer ir? É, por favor. E agora tá o vento ali vendo a mão. Peraí, gente. Vambora. Cadê? A gente vai cantar? Parabéns? Vamos, vamos cantar. Parabéns, por quê? Vamos cantar, gente. Canta aí, por favor. Canta aí, por favor. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades e muitos anos querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades e muitos anos querida. Parabéns pra você, parabéns pra você. Parabéns pra você, parabéns pra você. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Deus, por ter essa mulher maravilhosa na minha vida. Obrigada pela sua vida, amor. Obrigada pela sua saúde. Obrigada por você existir. Aplausos, galera. Acendendo a luz, só apagar aquela. Acende aqui, acende ali. Cadê? Vamos ligar, tá calor. Beija, beija, tá calor. Pode tirar, né, mãe? Isso aqui, ó. Rapaz, você filmou o meu negócio. Me dormiu aqui agora. Saiu. 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 Esse, a gente vai dar uma fechadinha. Sim. Pra enfiar na bundinha. A vidazinha, ó. É esse com a tampa ruim, viu, amor? Isso aqui, ó. Cadê? É esse aqui, ó. Oi. Um freezer, por favor. Sim. Estamos na prova. O vive a cores. Olha o que eu peguei na frente assim, faz bem dinheiro. Se não consegue fazer uma entrega decente, para de vender sorvete. Ainda mais que vem o verão. Ninguém quer comprar um sorvete e ficar chupando só gelo. O sorvete deve ter derretido e mordado dessa forma. Vamos, ô Carlos. Vamos aqui, amor. Ah! Calma, meu amor. Calma, meu amor. Calma, meu amor. O que caiu? Aqui no salgado. Tudo bem, não tem problema. É que o... Pode fechar esse aqui também? Não, nós vamos experimentar. Vamos experimentar. Tá. O que foi isso? Isso é um barulho. Isso aí. Aqui. Mais um, né? É. Você quer guardar esse? É. A gente experimenta. Tá bom, então guarda esse. Por exemplo, qualquer coisa, isso aqui também é bom. Tá um pouquinho de... com gelo, né? Não tem problema. Eu não tenho culpa. Tá caindo. Sim. Não é assim. Estão nas cruzadas. Vambora. Se você não tem culpa, é mais que você viu que não. Não, amor. Não tá ficando tudo. Mas eu acho que não tá. Tá congelado ainda. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos lá, vamos lá. Vocês devem estar pensando. É um posto pra cada um? Sim. Parabéns. Felicidades. Amor. Muita saúde. Muita paz. Muita amor. Muita prosperidade. Ah, eu te amo muito. Obrigado por estar aqui. Come! Quando ele tá bom, ele é bom. Ele é uma delícia. Mas se tiver daquela forma que nós mostramos, tá? Não aqui embaixo. Aqui embaixo, o que aconteceu? Deixaram ele num lugar muito quente e tacaram no freezer. O que acontece? Ele separou todo o mousse do sorvete, do gelo, da água e ficou assim. Olha, gente. Olha isso. Olha só isso aqui. A gente vai fazer vontade de lavar aqui também. Olha isso aqui. Então, eu vou comer um pouco de selva, amor. Vai tomar um pouquinho aqui, porque aí tem bucha. Muito bom, gente. Calor danado. Calor danado. Calor danado. Calor danado. E ela é água de coco. Pronto, amor. Se quiser guardar, a pessoa vai acabar... Descogelando, né? Uhum. Tietinha! Vai ter arrolha, ó. Ela adora arrolha. Obrigada. Cristina. Obrigada, Cristina. Não deixe, não, não deixe que a empresa, a Bíblia, estraga o seu dia. Muito obrigada, muito obrigada, Cristina. Estragar meu dia não estragou, não. Eu vou estragar o deles. Deixa eu pular, amor. E veio, né? A gente abriu aqui e vocês viram, né? No ouvido. Eu não falei pra amor, né? Será? É. Ela vai ter arrolha, ó. Ó. Ela adora, gente. Porque não tem álcool. Então ela sai catando arrolha pra não ver. Tá. Posso? Pera, deixa eu falar. Pois aqui tá, né? Tá. É tudo zero, gente. Tudo de zero. Nossa, é de pertinho. Segura o que eu vou achar. Ó, gente. É zero álcool. Outro álcool. Respegue na pública, tá? Só porque realmente a gente não tá podendo com álcool. Uma velha. Viver ao pó. Ah, e a cerveja, era? Não, também. Cerveja. Zero. Não, ainda vai, ainda vai. Tudo zero. Zero. Oi? Ai, faltou. Vamos pro lado de lá, pra que tem vidro, tá? Ah, é? Vamos lá. Não, pra cá. Pra lá. Aqui tem vidro no espelho. Eu sei, mano. Pra lá. Pra lá. Ai, Jesus Cristo. O que é? Já sujou todo o estabanado, você não deu assalto. Eu não sou o estabanado. Ó. Fui por trás, não é não. O negócio tá querendo sair, não. Saiu agora. João, tá lá. Tá porta. Tá porta que é de madeira. Vai, vai com fé. Vai. Lá vai, gente. Vem agora, gente. Vem, amor. Rapaz, é que saiu. A Pritinha sacada. Pritinha, cadê? Cadê a roda? Cadê, Prit? Cadê? Cadê a roda, Prit? Tá pra lá, ó. Tá pra lá. Tá lá, Prit. Vai lá. Vai lá, pega lá. Procura pra lá. Tá sacadinha. Cadê? Cadê? Cadê, mamãezinha? Olha. Cadê? 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 Tá ali? Tá. Não, ao vivo, eles viram. Cadê a Lia? Cadê? Agora, onde tá? Eu não sei. Você ficou parada. Procura se uma roda. Parabéns, amor. Obrigado, minha linda. Felicidade. Felicidade de vida. Obrigado, meu amor. Foi uma oê, né? Essa lágrima. Foi uma oê. É encontrar você. Oi. Vamos lá. Te amo. Te amo muito. Obrigada, galera do YouTube. Obrigado, pessoal do YouTube. Obrigado, pessoal do TikTok. Uhul. Ah, calma. Oi. Olá. Eita, como é que mais... Gente, nós engordamos, hein? Assim, então. O braço ficou corrente de incurtir. Conseguiu, né? Vocês vão me ver? Não. Não, não, não. Bem que já casamos, né, amor? Por quê? Rapaz, desse jeito que nós estamos não dá não. Relaxou? Relaxou. Achou? Não, não achou. Não está procurando. Não, não lhe foi. Não achou, não. Onde foi, Felicidade? Cadê? 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 Deixa eu procurar. Papai, eu vou procurar com você. Olha. Está onde? Está pendurado na festil. Está vendo como a festil é boa? Vamos lá dar uma longidinha só. Tem culpa. Saiu correndo? Saiu correndo. Saiu correndo agora. Aqui, dá para eu dar uma longidinha. Não, comer não. Não, comer não. Pronto. Pronto. Já fez a alegria da Prit. Muito obrigado a todos que participaram. Uma lá, parabéns. Uma lá, presença aqui no TikTok. Uma lá, superchat no YouTube. Muito obrigado a todos. Mediocração. Até a próxima live. Se Deus quiser. Se Deus quiser. No TikTok, talvez amanhã eu entre. Está bom, galera? Se eu estiver muito cansada. É mais para ter um jogo, né? Afinal. Mas também é de Deus, né? Quando você veio o dia para ver o jogo lá. Ah, não. Isso não é de Deus, não. Cadê? Deus está na live? Cadê Jesus? Só Jesus. Não, porque antes de ontem tinha Deus, Maria. Deixa eu ver se ele está. Tinha Jesus. Ele saiu da live. Essa hora, então, eu vou ler. Porque no TikTok rola outras coisas também. Tipo Eva. Jesus também. É a vida de Deus. Bom, enfim, galera. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada pelos parabéns. Meus beijos estrelados. Cadê lá, amor? Dá muito alto. Olha a hora já. Pode? Meus beijos estrelados. Beijos. Meus beijos estrelados ao Red Red de Vatula Luana. Meus beijos estrelados. Meus beijos estrelados ao Red Red de Vatula Luana. Muito obrigada. E até a próxima live. Aplausos. Uhul. Parabéns, amor. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Aparece. Aparece, João Carlos. Obrigado. Obrigado, Lata. Obrigado. São muitos flashes. Não, digo. Muitas lives. Pode? Pode. Tchau, galera. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, gente. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau.